Diferente do que tá rolando Quer vir do Recife, a nota fraca quer ser hit Bola CH, de novo é o Bola Tá Para a sacanagem, ela quer menagem Gostar dos maluqueiros, da pegada do Andac Só pancada louca, bem que hoje tem Aqui é no sigilo, e ninguém Peraí, peraí, depois de um do louco A energia sempre em volta Fico toda molhadinha quando o DJ me bota Essa sessão de match forte, machucando as minhas Penetra, penetração, penetra, penetração Minha piraça para o rendireto, mas tô nem saindo Fico toda molhadinha Quando o dj me posta essa sessão de match forte Penetra penetração, penetra penetração Minha piroca só pra não ir direto, vou entrar nem saindo, eu dou bocetão Quevin no beat, a nota pra não tá pra não ser hit, eu dou bocetão Vara as sacanagem, ela quer homenagem De gostar dos maluqueiros da pegada do Antac Só pancada louca, bem que hoje tem Aqui é no sigilo e ninguém, ninguém Peraí, peraí, depois de um do louco A energia sempre em volta Fico toda molhadinha quando o DJ me bota Essa sessão de match forte, machucando as minhas chotas Penetra penetração, penetra penetração Minha piroca só pra não ir direto, vou entrar nem saindo, eu dou bocetão Fico toda molhadinha quando o DJ me bota Essa sessão de match forte, machucando as minhas chotas Penetra penetração, penetra penetração Minha piroca só pra não ir direto, vou entrar nem saindo, eu dou bocetão Tchau 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 Obrigado.